É, eu queria ir de Brasília, mas inocente. Muito obrigado, cara, por você ter aceito o convite. Então, vamos lá orar pela vida do Davi, pela palavra que Deus tem a entregar ao nosso coração através da vida dele hoje. Pai, eu sou muito grato, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor segura o universo de uma forma tão linda e planeja as coisas de uma forma tão maravilhosa, que o Senhor tornou possível que todos nós estivéssemos aqui, tornou possível que o Davi estivesse aqui também. Eu te peço que o Senhor fale através do coração dele, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que a gente possa aprender e ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, que a palavra penetre aos nossos corações e nos fira e nos mude e nos transforme como ela sempre faz. Guia cada palavra, cada gesto, tudo o que o Senhor tem a fazer através da vida dele aqui nessa noite e nos prepara para ouvir essa palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Obrigado, Douglas. Obrigado, igreja. Obrigado por esse momento de louvor que nós compartilhamos. Não é toda vez que a gente canta resgate num culto. E eu acho isso muito legal. Primeira coisa que eu gostaria de advertir vocês... Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? É indelicado não se apresentar. Meu nome é Davi, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, mas há 10 anos eu me mudei para Brasília. Eu constitui família lá. E Deus tem nos dado um grupo de jovens muito parecido com esse grupo de jovens aqui. O que eu vi em vocês, num momento de culto, num momento de oração, foi uma profunda reverência, um louvor sincero e com toda a voz, com todo o coração. Eu cantei bastante alto lá no fundo e eu tenho certeza que ninguém me ouviu, porque todo mundo estava fazendo isso também. Todos estavam se derramando em louvor e fazendo isso de toda a voz. Isso é muito bonito. Nós temos a tendência a nos poupar, né? A nossa relação com Deus. Nós temos a tendência a sempre andar de maneira segura. Sempre recebendo de Deus o suficiente, mas sem nos doar. Não é? Tentando manter uma relação de consumismo com Deus. E eu não vi isso acontecer aqui. Isso me alegrou demais. O culto foi conduzido por diversas pessoas até esse momento. Isso também me alegrou. É uma igreja que... Bom, é uma igreja que demonstra saúde na fé. Demonstra comprometimento com o desenvolvimento da salvação. E isso me alegra profundamente. Porque nessa caminhada de seis anos de YouTube, nós estivemos em alguns lugares. E isso não é algo muito comum, não é? Normalmente a gente se depara com realidades em que uma pessoa faz tudo e que essa pessoa leva à igreja. Ou em outros casos, uma pessoa só é comprometida e é abafada porque os outros querem tranquilidade, porque alguém que de fato ama o Senhor incomoda muita gente, né? Um crente de verdade incomoda muita gente. Dois crentes de verdade incomodam muito mais. Agora imagina uma comunidade inteira de cristãos verdadeiros devotados ao estudo e ao conhecimento da palavra, mas também a intensidade de viver uma vida devocional cheia de fervor, como as escrituras nos dizem. Isso pode mudar uma cidade, isso pode mudar começando por esse bairro, impactando os vizinhos de vocês e a partir disso um movimento concêntrico de saúde nas igrejas que tiverem contato com vocês, nas pessoas que tiverem contato com vocês. Eu creio que essa é a vontade de Deus. Isso não é uma profetada, isso é a escritura. A Bíblia diz que Deus usa homens fiéis para levar a cabo a sua vontade. E se ele encontrar isso entre vocês, eu sei que eu vou ouvir falar de vocês ainda muito. Principalmente porque eu converso bastante com o Douglas. Antes eu conversava com o Douglas em duas esferas. As esferas dos vídeos no YouTube, tanto os meus quanto os dele, eu comento algumas coisas que ele faz e existe essa reciprocidade entre nós. Mas agora eu vou perguntar de vocês também. Eu vou querer saber da comunidade também, eu vou querer saber do grupo de jovens que andam com ele. Eu vou querer saber do pastor, eu vou querer saber... Infelizmente eu não vou conhecer o César, não é uma pena. Já conheço pelos vídeos, mas gostaria de conversar com ele. Pode ser. São só 12 horas de carro, uma hora de avião. E vocês estão convidados a qualquer um de vocês, em qualquer eventualidade que tenham que estar naquela terra seca do Distrito Federal. Eu não moro em Brasília propriamente, eu moro no Guará, que é uma cidade de satélite. Nós temos um pequeno grupo de irmãos reunindo lá, na igreja no Guará, e o nome é esse mesmo, não pergunte os antecedentes. A igreja no Guará tem cerca de 60 irmãos, e 50 irmãos, dos quais 30 são jovens. E desses 30, 20 estão aqui numa conferência, em Sumaré. E, enfim, por causa disso a gente conseguiu se encontrar. Foi uma série de caminhos marcados, que Deus tinha planejado na sua sabedoria, então nós estamos aqui essa noite. Graças a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial, estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, e aqueles que nós reconhecemos a marca do verdadeiro Evangelho, da verdadeira devoção, do verdadeiro guiar do Espírito Santo, que conduz a uma vida de piedade. Pedimos ao Senhor que nos use essa noite de acordo com a sua sabedoria, e que ao final dessa mensagem as pessoas não lembrem de nós, mas estejam totalmente voltadas para Ti, olhando a Tua Palavra, e reconhecendo a autoridade da Tua Palavra sobre todas as coisas. Pedimos ao Senhor que manifeste a Sua Glória na carne mortal, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O que eu queria conversar com vocês essa noite, e eu queria que vocês entendessem essa esfera de conversa, de comunhão, não necessariamente um tratado teológico, não necessariamente um estudo formal. Eu queria que vocês mantivessem comigo essa relação de linearidade, de horizontalidade. Se eu estiver falando muito longe, você fala que eu vou fazendo assim, daqui a pouco eu posso fazer um verso de novo. Se vocês mantivessem essa esfera de horizontalidade, na relação com o que eu estou falando, porque a única verticalidade que pode haver é entre nós e o Senhor. Entre nós, irmãos, há sempre uma relação de horizontalidade. Por mais que a gente reconheça a autoridade de alguns homens, que Deus coloca na nossa vida para nos guiar, nos admoestar, nos exortar, nos ensinar, ainda é uma relação horizontal. Acima de nós, somente o Senhor. e a autoridade da sua palavra. E é uma conversa, porque isso que eu estou meditando para trazer para vocês, eu vou parecer um pouco presunçoso aqui, me desculpem, mas eu podia ter falado alguns dos sermões que eu preguei nas últimas semanas. Tinham coisas até bem interessantes. Ou não. Mas a verdade é que quando eu conversei com o Douglas, eu estava meditando em algo novo. E eu senti no meu coração que eu devia dividir isso com vocês. E agora eu me questiono de por que eu devo fazer isso, porque eu vou pregar sobre algo que eu vi entre vocês. É engraçado você trazer remédio para alguém que não está doente nisso. No entanto, aquele que está limpo deve se limpar mais. Aquele que é justo deve buscar viver em mais justiça. Aquele que é santo deve buscar mais santidade. Então, se alguém já vive de acordo com as Escrituras, ele próprio percebe a necessidade de ser mais fiel àquilo que ele crê. Não é? nenhum de nós já foi admoestado o suficiente, já foi ensinado o bastante. A gente precisa continuar sendo ensinado. E existe alguma dificuldade em dar títulos para as mensagens assim, né? Então, se a gente fosse dar título para a mensagem de hoje, seria de todo o todo. Vocês sabem que eu vou falar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Mas eu queria falar de todo o todo. E vocês vão entender ao longo da mensagem por quê. Como eu disse, não esperem um tratado teológico, esperem uma reflexão que eu gostaria de semear coisas no coração de vocês, semear ideias no coração de vocês. De forma que ao depois ler os versículos que foram propostos, depois, vocês não têm hábito de anotar, né? A gente anota as paradas, aí a gente lembra sempre com esses caderninhos assim. Eu tenho um monte de cadernos, um caderno para cada coisa. Mas ao depois tomar contato com essa palavra outra vez, mesmo ao voltar a ler esses versículos, vocês tivessem essas coisas em mente, essas coisas que nós estamos apresentando aqui. Se vocês quiserem, eu vou ler para vocês, mas se vocês quiserem abrir a Bíblia para a gente acompanhar junto, eu estou lendo na nova Almeida atualizada, a propósito, eu gostei bastante dessa Bíblia, ela consegue casar o novo e o velho, eu achei que isso era impossível, mas se você tiver uma versão diferente, você vai entender a mesma coisa. Nós vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Quando estiver faltando cinco minutos, se deixar, até alguém cair da janela eu vou falar aqui. Essa piada, só quem é muito crente entende, né? Você é muito, pegou a referência? Marcos 12, 28, diz o seguinte, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. eu vou me prender a quatro conceitos aqui, nesses versículos, coração, alma, entendimento e força. Não haveria tempo para abordar com profundidade tudo o que esse trecho quer dizer. é algo tão vasto, é um campo tão profundo compreender todas essas coisas que talvez eu não consiga falar os quatro, mas é impressionante como quanto mais você cava a escritura, mais tesouro você vai encontrando e parece que não há fim. Não há incoerências na Bíblia, não há incongruências na Bíblia. ela toda conversa com ela mesma. Ela mesma. Você, ao ler algo, você lembra de algo e mais uma coisa e mais uma e no final parece que há um entendimento completo sobre a escritura que nenhum de nós é capaz de ter. Mas ele existe. Existe um entendimento completo sobre a escritura que nenhum de nós jamais obterá. E essa é a beleza do corpo para mim. Porque ao ler um trecho, eu tenho um entender daquilo que é complementar ao que o pastor compreendeu, que é complementar ao que o Douglas compreendeu e o que cada um de vocês obtenha ao ler a palavra. Nós estávamos vindo para cá que parece algo muito com a luz atingindo um prisma. Segundo a Coríntios 3,18 fala que nós contemplamos a glória do Senhor e refletimos essa glória como espelhos. Mas na minha cabeça é muito mais como um prisma porque quando a luz bate no prisma, eu vou usar o exemplo que a gente usou no carro, quando a luz bate no prisma, o prisma faz uma refração com a luz e sai as sete cores ali, do que compõe. A luz branca é composta de sete cores que formam arco-íris, aquelas coisas do ensino médio. Mas é como se nós fôssemos capazes de refletir ou de pensar e meditar e explanar somente uma pequena parte de tudo que a luz da verdade do Evangelho é. A luz da palavra que chega no Davi passa por ele e sai dele com uma cor e a que passa pelo Douglas sai dele com outra cor do Wesley com outra cor do pastor desculpa eu não guardei o seu nome querido mas é outra cor e outra cor e cada um de nós aqui vai refratar essa luz não sei se é essa expressão correta fisicamente mas algo diferente sai é a mesma luz mas ela é constituída de muitas maneiras diferentes de entender porque a palavra é infinitamente rica isso quer dizer que quando você for ler esse trecho novamente você vai lembrar da cor ou do espectro que eu que passou por mim mas você terá outro para que no final todos nós juntos refletiremos a glória de Deus como o corpo de Cristo é o que Efésios 2 nos diz a igreja é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus 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 tem uma sabedoria multiforme que ele escolheu manifestar na terra por meio de homens imperfeitos esses homens imperfeitos reunidos formando um corpo complementar ao cabeça que está nos céus e manifestando assim a totalidade da sua glória eu não sei como é isso eu sei que isso é um mistério maravilhoso e que é mais maravilhoso ainda fazer parte disso não é? a igreja no Guará tem uma expressão dessa glória que é complementar a essa comunidade e nós juntos formamos um corpo que reunido se fosse possível juntar todos nós veríamos uma manifestação plena da glória de Deus e isso enfim já estou fazendo digressões aqui ame o Senhor seu Deus de todo seu coração conceito de amor para Deus conforme o versículo mais conhecido das escrituras João 3 16 Deus amou o mundo e tanto amou que deu o seu filho não é? a Bíblia latina vulgata traduz amor esse amor é ágape né? esse amor que é amor divino esse amor que é mais profundo do que o amor entre os amigos é mais profundo do que o amor de família é mais profundo do que o amor entre um homem e uma mulher é um amor transcendente é um amor divino esse amor divino muitas vezes é traduzido como caridade é errôneo é incompleto mas faz sentido porque na relação de caridade alguém está faltando e alguém tem com o que suprir aquela falta não é? quando você faz um ato de caridade você doa algo você entrega algo pra Deus amor é entrega quando Deus olha quando Deus olha pro homem ele percebe que falta algo pro homem falta muito pro homem meu celular tá tocando vai parar falta muito pro homem e o que falta pro homem só Deus poderia dar e ele deu o que ele deu? ele deu o seu filho não é? ele deu Deus não tinha outro filho até aquela altura porque o unigênito de Deus se tornou o primogênito de muitos irmãos ele não se envergonha de nos chamar irmãos como dizem hebreus e salmos também mas Deus deu isso quer dizer que quando Deus fala de amor o amor pra Deus tem uma ação é bem diferente do amor pra nós nós sempre tratamos o amor na esfera do sentimento puro então eu posso amar alguém sem nunca é platônico eu posso amar alguém sem nunca me aproximar dessa pessoa mas pra Deus isso não existe quando ele ama ele dá quando Deus ama ele entrega e é esse mesmo entendimento de amor que ele espera de nós você diz que me ama então obedeça os meus mandamentos não é o que Jesus nos diz se vocês me amam vocês vão fazer o que eu estou falando vocês vão guardar a minha palavra em João ele fala isso se vocês me amam vocês vão agir de alguma forma então essa é a primeira análise que a gente precisa fazer você diz que ama a Deus sim eu não duvido que você ama a Deus mas com quais ações você manifesta esse amor a Deus e nós vamos parar a análise do amor por aqui porque ela poderia ir muito longe o amor em si ele é o amor pra Deus ele é profundo guardem isso no coração o amor pra Deus é uma doação ele é um sentimento que gera uma doação Deus não fica no platonismo do amor ele não fica na palavra pela palavra ele entrega e o que ele espera de nós é que se nós dizemos que o amamos nós também tenhamos uma atitude de total entrega entrega de que? e aí vem os quatro conceitos ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração é Deus te conheci aí faz o que? uns dez anos a gente vai aproximando nessa relação então te dei um quarto agora te dei o quartinho do fundo agora toma aqui a cozinha né meu coração tem vários cômodos aí eu vou entregando pra Deus a medida mas não aqui não no porão você não desce tá bom vamos vamos botar uns limites nessa nossa relação no porão você não desce muitas vezes nós não fazemos isso não projetamos isso com a nossa boca não falamos isso numa oração mas é esse tipo de relação que nós temos com Deus há coisas há espaços na nossa mente há espaços no nosso coração que nós não permitimos que o Senhor entre nós não permitimos que a luz de Deus brilhe hábitos ideias conceitos às vezes traumas aspectos nossos que nós não damos mas o que o Senhor fala aqui é que o maior mandamento aquilo que agrada a Deus e que no final do capítulo ele fala que aquele que entende isso não está longe do reino alguém que pratica isso está no reino de Deus alguém que ama a Deus de todo o coração está no reino de Deus se nós queremos fazer parte desse reino de Deus desse grupo de pessoas que o obedecem o amam estão com ele que estarão com ele no porvir quando finalmente o reino se manifestar a todos os homens porque um dia Cristo vem louvado seja ele por vir se nós queremos fazer parte desse momento dessa manifestação nós precisamos amá-lo de todo o coração sem reservas sem nenhum tipo de reserva Deus quero te amar de todo o coração mas o que é o coração? não é essa bomba que eu tenho aqui que não fica no lado esquerdo fica no meio aí me disseram que era aqui agora eu fico meio policiando para sempre colocar no lugar certo fica aqui assim meu coração não é isso o que é o coração para Deus e a gente vê que Jesus nos deu um exemplo muito bom isso vocês não precisam abrir daqui para frente eu posso ler para vocês para vocês guardarem a atenção em Mateus capítulo 13 versículo 1 até o versículo 9 Jesus fala da parábola do semeador e nessa parábola do semeador ele nos mostrou o que ele entende por coração o que Jesus entendia por coração ele fala que o coração é como um campo é como uma terra e que existem diversos tipos de terra algumas são boas outras nem tanto a gente não vai entrar na parábola aqui mas compreenda que na ótica de Jesus quando ele fala de coração ele está falando de um lugar em que sementes serão colocadas e que essas sementes darão frutos então entenda o seu coração como o campo das sementes certo? compreende? existe um semeador plantando boas sementes no coração é o que Mateus 13 nos diz mas logo depois de Mateus 13 que nos conta a história do bom semeador existe um outro homem também semeando existe um outro ser também semeando que é a parábola do joio na parábola do joio existe um segundo semeador que é chamado de o inimigo então perceba que já temos dois tipos de semente aqui boas sementes que frutificam para a vida 30, 60 e 100 por um glória a Deus a palavra caiu no coração do pecador ele se arrependeu a terra era boa deu frutos mas existe um inimigo semeando também interessante é você notar que o coração frutifica abundantemente tanto com a primeira quanto com a segunda semente porque da mesma forma que há homens muito produtivos no reino de Deus há homens muito produtivos no reino do adversário de Deus você pode ser produtivo para a glória de Deus ou para a vergonha você pode ser um vaso de honra um vaso de desonra e produzir muito tanto uma quanto outra semente a questão não é a produtividade do coração é quais sementes você guarda que tipo de coisas você tem semeado no seu coração não entenda a semeadura somente como o momento em que você ouve a mensagem aqui todo o tempo há semeadura no seu coração quando você liga o seu computador para assistir uma série há semeadura no seu coração quando você abre um livro para ler há semeadura no seu coração quando você conversa com alguém a maneira como você fala semeia o seu coração e a maneira que você ouve semeia o seu coração tudo tudo o que acontece planta sementes em nós não e às vezes como eu disse é uma conversa então a coisa não vai ter muita lógica para para pensar em certos pecados que você comete de maneira recorrente para para pensar em certos hábitos ruins ou vícios que você cultiva e pelos quais você luta contra os quais você luta há muito tempo para para pensar em hábitos que você não consegue perder ou em manias que você tem que você não consegue porque você acha que isso veio de um dia para o outro não veio isso é uma pequena semente que foi plantada há muito tempo atrás e que você não viu mas ela criou raiz não é aí ela ramificou e está dando fruto aí você vai e corta o fruto Deus eu não vou cometer esse pecado e corta o fruto Deus eu não vou julgar as pessoas e corta o fruto Deus eu não vou falar mal dos irmãos e corta o fruto você está sempre cortando frutos você está sempre lutando contra atos mas você esquece que ainda há uma raiz profunda no seu coração há uma semente lá dentro e como você não abriu todo o coração para o amor de Deus você consegue tratar com frutos mas não trata com a origem deles se você quer arrancar uma árvore não é um processo tão fácil há certos pecados e há certos hábitos que são como árvores eu lembro do livro do pequeno príncipe que fala do baobá que o planeta dele era pequeno que ele não podia deixar crescer o baobá porque se crescesse o baobá ia partir o planeta no meio imagina se tem um baobá plantado no seu coração e você todo dia tenta cortar os frutos mas a raiz está grande gelar dentro arrancar uma árvore é um processo difícil você vai ter que cortar o tronco depois vai ter que pôr fogo no sepo e depois vai ter que arrancar aquela raiz não vai ser fácil vai ferir a terra mas se você quer dar todo o seu coração quer que seu coração ame a Deus todo ele ame a Deus você vai ter que tratar com as raízes com as árvores com as sementes e compreender a semeadura há uma lei simples que tudo que você semear frutificará não é uma lei tão complexa não é uma não precisa de um tratado não precisa de um né de um phd se você botou uma semente meu amigo aquilo vai nascer com relação a sementes com relação a sementes bom eu vou falar uma outra coisa esquece anula essa parte lembra aí uma conversa a gente está de boa aqui batendo papo provérbios capítulo 4 tem algumas alguns conselhos que o rei que escreveu é Salomão escreveu boa parte dos provérbios foi escrito por Salomão então o rei Davi e a sua mãe conversavam com ele e ele fala isso quando eu era menino em companhia do meu pai provérbios 4 e 3 eu era menino em companhia do meu pai uma criança inexperiente mas única aos olhos de minha mãe ele me ensinava ou seja Davi ensinava a Salomão que o seu coração retenha as minhas palavras guarde os meus mandamentos e você viverá olha só que o seu coração retenha as minhas palavras filho eu estou falando coisas com você que são como sementes eu estou como que lançando sementes no seu coração essas daqui você guarda talvez você não entenda completamente agora mas quando você amadurecer essa semente amadrucerá junto com você e você começará a dar frutos há coisas que Deus faz no nosso coração hoje que não são para agora são para daqui muito tempo há trabalhos que Deus faz em nós há lições que nós aprendemos que a gente não sabe exatamente porquê que a gente está aprendendo porquê que eu estou aprendendo isso porquê que Deus está me falando de amar de todo o meu coração já está bom eu canto resgate com plenos pulmões aqui no cu está dando fruto olha que frutão vistoso uma jaca né um jacão guarda no seu coração porque retenha as boas sementes porque elas elas farão sentido no futuro e o versículo 23 de provérbios 4 fala de tudo que se deve guardar guarde bem o coração porque dele procedem as fontes da vida fontes aqui não é só no sentido de fonte de água manancialzinho de água um olhinho d'água brotando lá no fundo da sua casa para você ter que encher a sua fundação de piche não é a origem do coração o coração é a origem da vida da vitalidade da energia da alegria ao fazer as coisas do entusiasmo ao fazer as coisas está no coração esse pensamento de provérbios ele 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 concorda com jesus 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 lembra de provérbios ao falar em mateus capítulo 7 é eu vou abrir aqui tá mateus 7 bíblia nova gente vocês tem que entender que a gente não ainda não pegou a manha com ela mateus 7 21 eu marquei o versículo errado me desculpe marco 7 também o livro errado você não vai achar marco 7 21 marco 7 21 jesus fala o seguinte o que sai da pessoa isso é o que contamina porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos as imoralidades os furtos os homicídios a adulteria todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa marco 7 21 filho me dá o seu coração guarda os mandamentos porque do seu coração no seu coração estão as fontes da vida de dentro do coração podem vir maus pensamentos se você plantar más sementes e é interessante quando a gente começou a traçar um paralelo aqui existe uma lista muito parecida de vícios humanos em Galatas 5 vocês devem conhecer né porque os frutos da carne os frutos da carne são bebedice não sei o que imoralidade frutos novamente a palavra relaciona frutificar com um coração e essas atitudes são como frutos de um coração que foi semeado pelo inimigo de Deus em 1 João capítulo 1 João capítulo 5 ele fala não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele a impressão que eu tenho ao ler esse versículo e Jesus concorda com isso dizendo em Mateus 6 que não se pode amar a dois senhores é que o coração e que o amor do coração não é muito inteligente ele não é muito multitarefas ele não consegue amar duas coisas vocês conseguem compreender se você tentar ter dois senhores que no caso que Jesus estava falando era de amar a Deus e as riquezas nós não conseguimos amar duas coisas o nosso coração não ama a Deus e ao mundo de maneira saudável e é por isso que nós precisamos amar a Deus de todo o coração porque se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração nós vivemos uma vida dupla nós estivemos na corda bamba só existe um destino para nós deixarmos de amar a Deus o coração não consegue gerenciar dois amores ame a Deus de todo o coração ou você não amará com nada ao longo do tempo o outro amor lançará raízes profundas no seu coração porque você não guardou as fontes da vida você não guardou os mandamentos você permitiu que outras sementes se misturassem ao que foi semeado pelo Senhor e o e quando a gente vê na parábola do semeador quando é semeado espinhos junto com a boa semente os espinhos sufocam a boa semente não é? Mateus 13 que a gente acabou de citar não permita que o seu coração receba outras sementes que não sejam aquilo que procede de Deus guarde o seu coração guarde o seu coração ame a Deus com todo o seu coração essa não é a minha verdade e eu não espero que nesse momento nenhum de vocês esteja amando a Deus com todo o coração seria uma surpresa para mim mas que seja esse o querer o nosso querer seja querer amar a Deus com todo o coração sejamos sinceros na nossa oração Deus eu não te amo com todo o meu coração mas faz uma coisa localiza essas árvores que estão dando esses frutos e arranca porque eu quero te amar com todo o meu coração a fim de que eu nunca deixe de te amar compreendem o que eu quero dizer? Deus conquista todo o meu coração porque eu não quero deixar de te amar nós não cumprimos esse mandamento nós não amamos a Deus com todo o nosso coração mas esse deve ser o nosso objetivo certo? amar a Deus de todo um coração vou pular para o segundo item senão não vai dar tempo de falar de tudo eu estou preocupado com o horário a segunda coisa que ele fala é da alma amar o Senhor de todo o seu coração de toda a sua alma não quero trazer uma perspectiva antropológica aqui de dicotomia tricotomia não é essa a minha intenção mas fazendo uma leitura de o que a Bíblia apresenta a respeito da alma humana pareceu-me que a Bíblia reserva para a alma a nossa relação com as ansiedades expectativas e esperanças a alma parece ser uma parte em nós pelo menos no que Jesus diz aqui e da leitura geral de versículos sobre a alma depois dá lá no Google alma aí você vai ver que a alma está sempre relacionada à aflição à expectativa ao cansaço a alma está sempre ansiosa sempre esperando alguma coisa é como se a alma fosse a central da relação com o tempo assim como o coração é a central dos desejos do coração e aquilo que é semeado nele pode se tornar um desejo incontrolável uma concupiscência segundo a primeira João que ele fala que se você amar ao mundo e tudo que procede do mundo te afasta do pai certo? Primeira João 5 se você amar ao mundo esse amor se torna um desejo incontrolável a alma parece ser a central de relacionamento com o tempo tanto dos arrependimentos que você tem quanto das projeções que você faz no futuro a alma é a parte do nosso ser que não vive no presente ela vive esperando algo ou se arrependendo de algo salmo 42 Davi era alguém de algo muito aflita quase todo salmo é um lamento Davi estava sempre lamentando louvava no começo esquecia que estava louvando lamentava no meio aí no final lembrava que estava louvando e voltava a louvar é uma oração normal a gente é assim Davi estava sempre lamentando alguma coisa mas tem uma coisa que se repete em vários salmos 42 acho que 70 em vários salmos que ele repetia alma porque você está abatida espere em Deus confie em Deus ou seja a alma tinha uma expectativa nele a alma tinha uma expectativa que ele queria trocar de lugar ele queria colocar em Deus no salmo 19 no salmo 19 7 ele fala que a palavra do Senhor restaura a alma no salmo 119 ele também fala isso que a lei do Senhor é perfeita isso é salmo 119 Davi você notou errado também ele fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma ou seja a alma estava cansada estava aflita estava doente e ela foi restaurada pela palavra e Jeremias 6 16 fala de esse eu queria ler com vocês Jeremias 6 peraí rapidinho vou abrir aqui Jeremias 6 16 olha só assim diz o Senhor ponham-se à beira dos caminhos e olhem perguntem pelas veredas antigas então tem aqui uma relação com o tempo qual é o bom caminho andem por ele pelo bom caminho e vocês acharão descanso para a alma então a alma está sempre na aflição na expectativa na ansiedade no cansaço vem cá me diz uma coisa onde estão as suas expectativas eu não posso me apoiar aqui onde estão as suas expectativas o que causa ansiedade no seu coração qual é a esperança do seu coração será que toda a sua expectativa está em Deus ou você tem alguma expectativa no seu trabalho alguma expectativa na sua família alguma expectativa no seu serviço na igreja o que que causa ansiedade na sua alma Deus o Senhor fala para nós não termos ansiedades não tenham ansiedades mas se alguma coisa te causar ansiedade será que é Deus eu preciso te amar com todo o meu coração eu preciso te amar com toda a minha alma ou tem alguma coisa que te rouba a noção do tempo ou tem alguma coisa que te faz viver projetando o futuro ou viver no passado quem governa a sua relação com o tempo é o amar a Deus porque você pode amar ao mundo na sua relação com o tempo e viver uma vida de arrependimentos pelo que você fez no passado ou você pode amar ao mundo na sua relação com o tempo essa sua alma aflita e viver cheio de ansiedades pelo que ainda não aconteceu mas se você ama a Deus com toda a sua alma o tempo mais importante para você é o agora e o lugar mais importante para você é o aqui porque aqui eu amo a Deus com toda a minha alma agora eu amo a Deus com toda a minha alma e a minha relação com o tempo está curada eu não tenho ansiedades eu não tenho arrependimentos aqui e agora eu sou de Deus de toda a minha alma você sabe que talvez entendam-me é uma conversa nós vivemos tempos em que as doenças psicológicas superam as doenças da carne as pessoas compram mais remédios para depressão hiperatividade e coisas semelhantes a essas que são doenças da psique são doenças da alma da mente do que às vezes para problemas sérios de corpo não que os problemas da alma não sejam sérios mas percebe como houve uma troca de onde está o problema no homem o problema do homem foi para mais fundo saiu da carne e parece estar adoecendo o interior do homem e essas doenças da alma causam reflexos na carne humana com certeza nós somos seres que as coisas se refletem quando você está doente você fica triste quando você está triste você fica doente se nós curássemos as nossas ansiedades amando a Deus de toda a nossa alma puxa como nós seríamos mais saudáveis foi isso que eu entendi que a minha alma tem que aprender a amar a Deus a fim de eu tirar a minha alma do passado e puxá-la do futuro a fim de fincá-la aqui onde Deus me ama e onde eu o amo agora isso é uma chave para superar ansiedades e arrependimentos amar a Deus com toda a sua alma de todo o coração de toda a alma depois ele fala de entendimento Lucas 24 45 conta Lucas 24 especialmente ali ao redor do versículo 45 ele conta a história daqueles dois discípulos que depois da morte de Jesus estavam voltando para Emmaus que era uma cidade uma vila próxima e que o Senhor estava com eles mas eles não conseguiam entender que era o Senhor e conforme o Senhor falava com eles eles lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras então o entendimento parece prender os nossos conhecimentos esse conceito de entendimento tem a ver com nossas compreensões e conhecimentos em Jó 36 36, 26 eu vou mandar depois a relação de versículos pelo Douglas para vocês são versículos realmente muito preciosos ele fala que Deus não se pode calcular o tempo de Deus a idade de Deus e que isso é mais do que a nossa mente é capaz de abstrair entender então existe aí um raciocínio e Filipenses 4, 7 fala da paz que excede todo o entendimento não é entendimento só aqui mas é o entendimento aqui também como se essa palavra entendimento olha o tempo entendimento abrangesse a nossa imaginação também então nisso de Jesus tem mais versículos mas esses foram alguns que eu pensei essa coisa de entendimento está falando dos nossos conhecimentos dos nossos raciocínios e também da nossa capacidade abstrativa da nossa imaginação você ama a Deus com tudo que você sabe tudo que você sabe é para amar a Deus ou tem conhecimentos no seu coração que são escusos e com esses conhecimentos você não pode amar a Deus você ama a Deus com o seu raciocínio você busca amar a Deus com a maneira como você entende as coisas a maneira como você conclui as coisas é uma manifestação de amor de amor a Deus vocês compreendem o seu raciocínio é santo a sua capacidade de imaginação de abstração o que você imagina é santo você tem uma imaginação santa ou a sua imaginação é impura percebam quando você lê a bíblia você usa a sua imaginação você procura ver as coisas puxa olha disse isso aí você usa a sua capacidade abstrativa para entender para criar na sua mente as situações e com isso entender melhor compreender melhor a escritura mas nós não usamos a nossa imaginação para Deus a nossa imaginação existe para nós nós nos deleitamos na nossa imaginação mas nós não doamos não entregamos a Deus lembra que amar é doar na concepção de Deus nós não damos para Deus toda a nossa imaginação todos os nossos conhecimentos e se você pensar que amar a Jesus é amar o seu corpo que ficou na terra com quais conhecimentos você tem servido a igreja o que você sabe serve a igreja o que você aprendeu os seus conhecimentos são doados para a igreja a fim de que a igreja cresça com aquilo que você sabe não eu sei cozinhar cozinhar é o que eu sei então eu vou entregar a minha capacidade de cozinhar para a igreja a fim de que isso não sei irmãos eu não sei fazer outra coisa na minha vida a não ser cozinhar como cozinhar pode edificar a igreja aí os irmãos vão olhar para você vão olhar para a sua faca de cozinha na mão e vão falar a gente pode fazer um jantar e você cozinha que tal você ofertou o seu conhecimento a Deus por meio de servir a igreja se você é um criativo como eu que sou um designer gráfico eu oferto a minha imaginação a Deus com frequência fazendo camiseta fazendo logo fazendo não sei o que fazendo não sei o que foi uma maneira que eu achei de doar minha imaginação para Deus mas talvez você seja um criativo e você não doa sua criatividade para Deus você guarda sua criatividade para você talvez você tenha a capacidade de escrever mas você não escreve sobre Deus você não escreve sobre o homem sem Deus, você talvez cante e tenha o conhecimento de cantar mas não oferte o seu canto a Deus talvez você tenha habilidade de limpar, talvez você tenha conhecimento de cuidar, talvez você tenha conhecimento na área médica mas essas coisas não são ofertadas para o corpo de Cristo na terra que é a igreja, amém você chega e fala, o corpo de Cristo é a igreja e levanta a mãozinha, mas como você ama a Deus de todo o seu entendimento, doando aquilo que você tem de conhecimento para Deus, entregando todo o seu conhecimento todo, não reserve nada para você e a última coisa para nós encerrarmos é a força força na Bíblia não diz respeito somente a força de trabalho os moleque agora estão tomando o E levantando os pezinhos, não é isso, só parece que a palavra força se refere muito mais a determinação ao empenho ao vigor mental e a leitura das escrituras nos faz perceber que para quem escreveu a Bíblia quem determinava o vigor físico era o vigor mental que se você tivesse vigor mental se tivesse empenho na sua mente se tivesse empenho no seu homem interior você conseguiria ter força para fora você conseguiria ter empenho de trabalhar de realizar de acordar cedo de dormir tarde porque estava se gastando em coisas positivas mas se você não tivesse esse vigor interior a sua força exterior não servia para nada percebe como a Bíblia é mais sábia do que nós porque nós achamos que exercitar o nosso homem exterior é o suficiente para ter vigor mas não é o vigor parte de um homem interior saudável o verdadeiro vigor para o trabalho vem de um coração saudável de uma alma saudável de um entendimento saudável ofertados plenamente a Deus Josué 1.9 tem aquela parábola aquela passagem famosa que Jesus de Deus aparece para Josué e fala assim cara você é homem velho você é forte não sou eu que estou te mandando você é forte não está falando para ele ser forte para ele puxar levantar um burro com cada braço ele está falando de ser forte ser vigoroso no seu homem interior Isaías 40 tem outra passagem muito famosa que é que fala quer ver eu vou ler aqui Isaías 40 o Criador ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças essas forças são o que forças físicas não são forças da esperança a esperança no Senhor renova a nossa força e em Salmos 27 também fala que a palavra do Senhor é força para o nosso coração e tal agora vem a pergunta o Senhor nos diz que o grande mandamento é amar a Deus com toda a nossa força me diz onde está o ânimo do seu coração o que é que gera em você ânimo vigor de acordar de manhã e levantar com garra cara segunda-feira seis da manhã garra ninguém tem né mas se tiver em quem você gasta para quem você deu a sua determinação é o vestibular é o trabalho é a família é o serviço da igreja despido de uma relação verdadeira com Deus é o trabalho pelo trabalho muitas vezes acontece isso de nós sermos pessoas que se gastam no serviço da igreja mas não se gastam na relação com Deus percebe será que você daria para Deus toda a sua força o que é que onde é que você se cansa não cara por isso eu vou me cansar certamente não é no amor a Deus e no entanto o que ele nos diz é me ame com toda a sua força me ame com todo o seu empenho com toda a sua determinação fica para nós a seguinte mensagem o que torna o homem saudável o que torna o homem feliz é ofertar-se plenamente nessa relação de amor com o seu criador eu sei que vocês já viveram outras vidas já tiveram outras experiências além desta que vocês estão tendo com Deus agora no passado talvez você não tenha amado Jesus não é você encontrou satisfação não e na sua relação com ele exige satisfação tem mas não é plena por quê porque não é de todo o coração não é de toda a alma não é de todo o entendimento o seu amor ainda tem reservas para com Deus portanto o seu ser não encontra plena satisfação em Deus não encontra pleno prazer em Deus o homem passou a ter necessidades alheias a Deus quando se afastou dele lá no jardim depois do pecado porque antes disso era de todo o coração ficaram aqui como não é uma coisa plenamente amarrada faltou uma conclusão final para o TCC mas guardem isso no seu coração ofertem-se totalmente a Deus de todo o coração de todo o coração talvez você tenha problemas com os frutos que você tem dado é semente ruim semeie outras coisas trate com o seu coração permita ao Senhor que ele escave escave e arranque ah vai doer vai doer cara vai doer mas dói agora pra amanhã tá bom é melhor curar do que deixar continuar sabe frutos contém sementes os frutos que você dá semeiam no coração das pessoas que você relacionam com você cure as suas ansiedades ao amar a Deus de todo o seu coração e passar a viver uma relação com ele em que ele cuida do seu futuro como ele perdoou o seu passado se Deus é bom pra perdoar o seu passado ele também é bom pra cuidar do seu futuro Deus é bom com o tempo ele vive fora do tempo ele é bom com o tempo não se preocupe ele quer nos levar pra eternidade eternidade não tem tempo isso quer dizer que o futuro não importa e nem o passado vai ser aqui e agora o tempo todo percebam como é isso o tempo não é tão importante pra Deus assim é o agora que importa o seu agora tem que ser de Deus o seu aqui tem que ser de Deus use os seus entendimentos os seus conhecimentos pra glória de Deus tudo tudo que você puder aprenda coisas novas não tenha preguiça de ler a Bíblia de conhecer de ler novos livros de se meter nas coisas e falar não eu vou aprender eu vou ler Levíticos finalmente porque Levítico é um livro casca grossa ninguém termina Levítico a primeira vez que eu terminei Levítico eu levantei Levítico é casca grossa números também o comecinho é punk mas depois fica meio bom meio bom meio bom leia cara supere supere Levítico tem que ser só pra você dizer superei Levítico aí depois você vai ler de novo pra entender porque Levítico é complicado pra entender mas de Euteronomio eu achei mais de boa eu gostei de Euteronomio é Moisés tava velho já tava vovozão né vovozão contando história é flui né flui Deuteronomio é um resumão não é um resumão é tipo pra estudar pro vestibular né e por fim com todo o seu empenho com todo o ânimo do seu coração amém pai obrigado porque o senhor tem nos dito aquilo que nós devemos guardar a fim de que o nosso coração tenha vida o senhor nos disse que veio pra que nós tenhamos vida e vida em abundância e se o senhor está nos dizendo que guardar o nosso coração é a forma de ter fontes de vida é o que nós vamos fazer nos ensina a obedecer a tua palavra e não só compreender essas coisas como semeá-las profundamente no nosso coração a fim de que essa obediência dê frutos para a tua glória livra-nos de todas as sementes ruins e arranca aquilo que tem nos feito frutificar de uma forma que não te glorifica louvado seja o seu nome em tudo e pra todos sempre ensina-nos a te amar mais e que cada coisa na nossa vida venha pra nos fazer te amar mais em nome de Jesus amém glória a Deus glória a Deus é isso aí gente é engraçado só é uma coisa que eu reparei é engraçado como as coisas fecham a gente traz um cara lá de Brasília que não estava nem sabendo do que estava sendo pregado aqui lembra do César falando no primeiro culto do time que nós temos e como a gente tem as habilidades a gente só tem que pegar e colocar isso diante de Deus e começar a fazer essas coisas e ele falando depois em outra pregação de que a gente tem uma tentativa de perseverar na oração perseverar na leitura da palavra que isso ia trazer que uma hora você entende uma hora vai entende como está tudo fechando como domingo aquele domingo eu falei sobre esperança de colocar em Deus esperança e ver o que que não está em Deus o que que você está deixando de confiar em Deus e está confiando em outras coisas como tudo vai se fechando e como é Deus falando em nossos corações alguma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas pra esse ano poder melhorar entenda isso leva pra sua casa medita nisso pensa nisso se ficou alguma dúvida você pode mandar pra gente a gente fala com Davi e aí a gente vai fazendo isso foi muito boa muito obrigado Davi por estar aqui com a gente e isso aí galera